ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Cheia do rio Solimões, interdita ruas e destrói plantações em Manacapuru. Na capital, lixo volta a se acumular em Igarapés. Irmãos são presos por matar homem embaixo da ponte Rio Negro. Vendedor de frango é executado a tiros na zona leste da capital. Receita Federal muda o horário de funcionamento e muita gente é pega de surpresa. IPEM fiscaliza extintores de incêndio das embarcações que deixam Manaus com destino a Parintins. No aeroporto da capital, 200 voos são programados para a Ilha dos Bumbás. E mesmo com uma variedade de árvores amazônicas, muitas espécies usadas na arborização em Manaus são importadas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A cheia histórica em Manacapuru tem prejudicado moradores da área urbana e também da zona rural. Por lá, plantações foram destruídas e ruas estão interditadas. Os barcos param perto de onde carros e motos passam o tempo todo. Uma ponte foi construída na rua principal do município para evitar a interdição. A movimentação é grande e até motoristas de caminhões se arriscam por aqui. Manacapuru vive uma cheia histórica. O nível do rio Solimões subiu tanto que ultrapassou a marca de 2012. A régua do porto está quase toda submersa. Em época de seca, ela fica assim. Nos últimos quatro anos nós tivemos as maiores enchentes de todos os tempos. Tem alguma coisa que está influenciando isso. A Estação Meteorológica da Agência Nacional das Águas também registrou cota máxima no rio Solimões. Na zona urbana, oito bairros estão afetados e foi preciso construir pontes de madeira. As motos não tem mais por onde passar. A gente tem medo de pegar uma moto e a moto passa por cima dessas pontes e você cair de lá. Em alguns trechos, a água já atingiu e tem sido difícil caminhar por aqui. Tem que tirar o tênis, tem que... entendeu? É uma situação crítica, né? Muitas casas estão fechadas e os donos foram morar de aluguel. No centro de Manacapuru, o prédio da Secretaria da Fazenda e a Câmara de Vereadores também foram invadidos pela água. A forte correnteza do rio Solimões preocupa. Basta um navio ou balsa se aproximar para seu Antônio perder o sono. Passo na beirinha aí, passo perto da beira, aí os banzeiros só faltam acabar tudo aqui, a gente. Uma casa que nem está essa aqui, não tem condição de aguentar um banzeiro. Ele e outras 50 famílias moram na ilha do Pesqueiro, em frente à Manacapuru. E aqui os prejuízos são maiores. Plantações inteiras foram destruídas. Seus Santos nos leva para ver o que sobrou do plantio dele. As bananeiras precisam ser cortadas. É uma tentativa de salvar as mudas. A prejuíza está bem pouco. O resto da água leva tudo. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande. O prejuízo não foi só no bananal. A água invadiu as casas de farinha. E como muitas famílias nessa região dependem da produção de farinha para sobreviver, elas estão no prejuízo. E se o nível do rio continuar subindo, até mesmo o forno vai ficar submerso. Quem mora aqui tem sobrevivido com muito pouco. 70% das plantações se perderam. E poderia ser comercializada ainda, se não viesse essa grande cheia, ainda por 3 ou 4 anos. Até a pescaria tem sido complicada. Geladeira para armazenar peixe serve agora de depósito para as redes de pesca, que só serão usadas no verão. Seu Otávio trabalha quase um mês no preparo dessa. Para comer, o cara faz a empréstia, sei lá o que for, para o cara ir passando, vivendo. Pega um peixe para comer em caniça e vê. Dona Maria tenta se adaptar à rapidez com que o nível do rio tem subido. Não tem mais condições. Nem adianta estar plantando essas coisas, né? De canoa, ela sai todos os dias para ver se o jardim suspenso continua de pé. E no remo, ela é boa. Meu filho diz assim, a mamãe já vive toda quebrada de tanto remacho da correnteza. Olha, eu achei bom. Na cheia, quem não é bom de remo não sobrevive. Ah, nada. Só vive dentro de casa, né? Eu, nada. Para viver aqui, é preciso saber remar e ter fé. A esperança desses ribeirinhos não se perdeu. Deus está neste lugar e vai abençoar a todos que buscar. É, e aqui em Manaus, mesmo com o trabalho de limpeza feito nos igarapés, o lixo tem se acumulado. Aqui o rio deu lugar ao lixo e quem um dia vê as águas limpas, lamenta. É o caso de seu Evilásio, que quando jovem, chegou a nadar no local. Tomava banho, a água era limpa. Agora, tem mais condição, né? Hoje o cenário é bem diferente. O igarapé da Cachoeira Grande nasce na zona leste e com a subida dos rios, os resíduos despejados nele são arrastados até aqui. Segundo o Serviço de Limpeza Pública da cidade, só no primeiro trimestre deste ano, mais de duas mil toneladas de lixo foram retirados dos igarapés. Um trabalho que já virou rotina. Nós trabalhamos com dois botes, com quatro macacão dentro da água e precisa de mais os ajudantes das beiras, que a gente vai fazendo aí puxando até chegar na máquina reta escavadeira para poder botar na caçamba. Se a cheia preocupa, na vazante a situação pode ficar bem pior. Quem mora nesses lugares estão expostos a doenças, como a leptospirose, transmitida pela urina do rato. Segundo a Secretaria de Saúde Municipal, 77 casos já foram registrados até junho deste ano. Eles jogam no igarapé, que é mais fácil para eles, que não tem como sair da casa, né? Aí jogam no igarapé e descem, acumulam. O problema pode ser resolvido se a população tiver consciência da importância de preservar os igarapés. São toneladas de lixos que poderiam ser evitados. É mais um prejuízo causado pela mão do homem ao meio ambiente. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Iranduba, Urucurituba e Boa Vista do Ramos, o tempo também vai ser parcialmente nublado a nublado. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Dois irmãos foram presos, acusados de matar um homem embaixo da ponte Rio Negro, no começo do mês. Os irmãos Márcio Marinho, de 25 anos, e Maicon Marinho, de 20, confessaram à polícia ter matado a facadas Eric Calado, também de 20 anos. O crime aconteceu no dia 3, debaixo da ponte Rio Negro, na Compensa. Os dois irmãos e a vítima haviam se encontrado para usar drogas. Durante a reunião, houve um desentendimento. O motivo do crime? Uma dívida de 100 reais. A motivação foi por conta de que o Eric era usuário de drogas e eles tinham uma desavença por conta de 100 reais, por causa de Loló. Os três, então, se encontraram ali nas cercanias da ponte Rio Negro e aí tiveram um desentendimento. O Eric queria dar a camisa como pagamento, não aceitaram. Ainda de acordo com a polícia, Márcio foi quem segurou o Eric e Maicon desferiu as facadas. Márcio foi preso por meio de uma denúncia do tio da vítima assim que entrou em um ônibus que faz linha para a compensa. Após ser preso, ele entregou o irmão. Márcio já tem passagem por roubo. Os dois vão responder por homicídio qualificado. Daqui a pouco, o IPEM fiscaliza extintores de incêndio em barcos na Manaus Moderna. E ainda, 200 voos deixam a capital com destino a Parintins essa semana. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho